Eu queria ler um texto da Bíblia, Mateus capítulo 16, nós vamos ler o verso de número 18 e 19 Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus e tudo que desligardes da terra será desligado no céu e você diga amém Que o Espírito de Deus que habita em nós leve a nossa mente cativa em Cristo Jesus E quem estiver com algum tipo de ansiedade, escute o que Pedro te escreveu Aquele que está com ansiedade lance sobre Jesus porque ele tem cuidado de vós Meus irmãos, nós estamos iniciando o ano e todo início de ano nós fazemos algumas promessas Geralmente se inicia a promessa no dia 1º de janeiro E a gente vai falando tudo aquilo que a gente acha que a gente vai corresponder com aquilo que a gente está falando Mas, devido a muitas pessoas inconstantes na igreja Por exemplo, quantas pessoas você conhece que começaram bem, mas terminaram mal Alguns que falaram, que fariam e acabou não fazendo absolutamente nada E uns até se dispersam da igreja e principalmente de Jesus E quando eu leio esse texto, eu vejo que esse texto nada mais é do que uma conexão entre o céu e a terra Observe que Jesus, no capítulo 16 Jesus está vivendo um momento decisivo no seu ministério Seis meses antes de Jesus ir até o Calvário, a crucificação Jesus vai passar pela cidade de Cesareia de Filipe Uma cidade no extremo norte de Israel Pelo norte do Monte Hermon Justamente aonde nascia o Rio Jordão Jesus se depara com os seus discípulos E Jesus faz uma pergunta para eles E mediante a pergunta que Jesus nos faz Os seus discípulos dão-lhe uma resposta Jesus continua perguntando E na segunda pergunta de Jesus, só Pedro responde E na afirmação de Pedro Jesus lança uma palavra profética Essa palavra foi tão profética Que alguns estudiosos dizem que foi o nascimento da igreja Outros dizem que a igreja nasceu no dia de Pentecostes Independente qual foi o dia que a igreja nasceu, ela nasceu Porque Jesus liberou uma palavra E Jesus liberou essa palavra Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Quando Jesus fala essa pedra Jesus está falando dele mesmo E quando eu paro para pensar Sobre a inconstância de muitas pessoas É porque as pessoas ainda não se decidiram Como foi dito aqui pelo pastor De se entregar diante de Deus De corpo, alma e espírito Porque fazendo assim Nós ficaremos firmados em uma rocha inabalável Observe que as tempestades da vida são inevitáveis As tempestades são imprevisíveis As tempestades são inadministráveis Só que Jesus conclui o sermão do monte Dizendo sobre duas casas Jesus vai falar de uma casa construída na areia E a outra casa construída na rocha O interessante é que Talvez o material das duas casas Foram comprados no mesmo depósito Talvez a ferragem As telhas O cimento Os tijolos Foram comprados no mesmo depósito Porém As casas que foram construídas O terreno É o que fez a diferença Observe que A chuva Ou a tempestade Ou o vendaval Ela caiu sobre as duas casas O vento soprou sobre a telha das duas As águas Bateram impetuosamente Sobre a parede das duas Os raios Talvez Caíram sobre o alicerce Das duas Porém A casa Que foi feita Na areia Ela cai Mas A casa Que foi construída Na rocha Permanece de pé A tempestade Veio para as duas Uma tempestade Derrubou a casa A outra tempestade Através Ou apesar da tempestade Não teve poder De derrubar a casa Porque uma Estava edificada Na rocha Isso me faz lembrar Eu não sou tão antigo assim Mas alguém vai lembrar aqui Daquele desenho Dos três porquinhos Quem se lembra? Aquele desenho Dos três porquinhos É a maior realidade Porque a história Diz que havia Três porquinhos Amigos Um tinha Uma casa De palha O outro Tinha uma casa De madeira Só que O mais inteligente Fez Uma casa De pedra E os três Foram perseguidos Por um tal De lobo mau O lobo mau Foi na casa Do porquinho De palha E disse Eu vou soprar 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 E a tua casa Eu vou derrubar Só que Quando ele Sopra E a casa Cai O porquinho Tem amigo Corre para a casa Do porquinho De madeira O mesmo lobo mau Que não se cansa Correu Foi até a casa Do porquinho Que morava Em uma casa De madeira E disse Eu vou soprar 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 E a tua casa Eu vou Derrubar E não é que aconteceu Soprou E derrubou Mas os dois porquinhos Correu para a casa Do crente O porquinho Que tinha edificado A casa Na rocha E aí o lobo mau Pensou que isso ia dar certo Olhou e disse Eu vou soprar Soprar E soprar E a tua casa Eu vou derrubar Só que o lobo mau Soprou 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 Os pulmões Quase explodiram E a casa Do porquinho Na rocha Permaneceu De pé E eu fico Vendo que isso É uma realidade Para os nossos dias O lobo mau Tem soprado Em muitos ministérios Em muitas famílias Em muitas casas E sabe porquê E sabe porquê você Ainda permanece De pé Porque você Decidiu Edificar a sua Casa Na rocha Chamada Jesus Cristo E o que eu fico Maravilhado Com a Bíblia É justamente Que a vida Que a gente vive Nós vamos Enfrentar Tempestades E a única Maneira De nós Resistirmos As tempestades Da vida De não tirar A vida Por causa De uma crise De não acabar Com a vida Por causa De um relacionamento De não entrar Em um boteco E tomar Desde a 1 Até a 51 Por causa De uma afronta A única forma Que eu entendo É quando Nós estamos Com a casa Firmada Em Jesus Que é a rocha Que não se abala E quando eu leio A Bíblia Eu vejo que Jesus É a rocha Das antiguidades Desde a antiguidade Ele é rocha O salmista No salmo 18 E o verso 2 Diz que o Senhor É a minha Olha a expressão Do salmista O Senhor É a minha rocha Que não se abala O meu castelo O meu libertador O meu Deus A minha fortaleza O meu escudo E o meu alto refúgio O que nós entendemos Na vida do salmista É que o salmista Mostra uma confiança Em Deus Fora do comum Porque o salmista Está mostrando Que Deus É tudo Para ele É como se Deus Fosse só Desse salmista Ele é o meu Deus Ele é a minha rocha Ele é o meu refúgio Ele é o meu escudo Ele está dizendo Deus é meu E só pode dizer Um crente Essas palavras Quando ele tem Plena convicção Quem lhe chamou E quem ele edificou Na rocha Porque se a pessoa É inconstante Não tem coragem De olhar para o céu E falar dessa forma Mas o salmista Está dizendo Deus Ele é meu Deus Ele é o meu refúgio Ele é o meu galardão Ele é o meu Ele é meu E isso me mostra A intimidade De um homem com Deus De uma forma Excelente Porque nada mais É uma conexão Entre o céu E a terra Da mesma forma Que quando Deus olhou Para Jó E o inimigo Da alma de Jó Foi querer Acusar a Jó Deus olhou Em uma terra Corrupta Em uma terra Corrompida Em pessoas Que não tinham Legalidade Não tinham Nenhum tipo De fidelidade Deus olhou Para o inimigo E diz Observaste O meu Servo Jó Deus olhou E disse Ele é meu O salmista Olha e diz Deus também é meu Há uma conexão Entre os céus E a terra É por isso Que quando As pessoas Acusam Jó No capítulo 19 O verso 25 Jó tem coragem De levantar Da cinza E dizer Eu conheço Porque o meu Redentor Ele vive E por certo Se levantará Sobre a face Da terra Porque quem tem Essa confiança Ele é de Deus E Deus é dele E a gente vai se tornando Inabalável Diante das circunstâncias Da vida Agora Olha a Bíblia O que diz A história Paulo afirma Que no antigo Testamento Deus é conhecido Pelos israelitas Como a rocha Forte Paulo escreve A primeira carta Aos coríntios Capítulo 10 Versos 1 e 4 Dizendo Ora irmãos Não quero que ignoreis Que os nossos pais Que estiveram Debaixo da nuvem Todos que passaram Pelo mar E todos que foram Batizados em Moisés E na nuvem E no mar E todos que comeram De um mesmo Manjar espiritual E beberam Todos da mesma Bebida espiritual Porque bebiam Da pedra Ou da rocha Que os Acompanhavam Que seguiam E que era Cristo Agora vem aqui Olha o que Paulo está dizendo Vocês não podem Ignorar o momento Em que os Vossos pais Caminharam No deserto Sem bússola Sem nenhum Tipo de guia Mas uma rocha Acompanhava Eles Olha o que Paulo está dizendo Eles bebiam Desta rocha Agora eu Entro em parafuso Quando eu penso Isso Porque para mim Rocha não se movimenta Para mim Rocha Ela fica intacta Parada Rocha não tem perna Mas a Bíblia Está dizendo Que Cristo Era rocha E seguia O povo É por isso Que o povo Permaneceu Tanto tempo No deserto E nada Teve poder De acabar Com o povo Porque o povo Não estava sozinho Tinha uma rocha Que ia acompanhando O povo Aonde o povo ia Já viu rocha andar? Quando eu olho a Bíblia Eu enxergo uma rocha Andando É por isso Que o salmista Escreve o Salmo 62 E o verso 6 Somente ele É a rocha Que me salva Ele é a minha Torre alta E não serei Abalado Logo após A travessia Do mar vermelho O povo Caminhou Por algum tempo E esse do capítulo 17 O verso De número 6 Diz E eles Haviam Atravessado o mar Após três dias Mas Israel Acampou-se Em Refdim E ali Não havia água Para o povo Beber Mas o povo Acabou Murmurando E se levantando Contra Moisés Agora eu te pergunto O que Moisés Tinha a ver Com isso? O povo Caminhou E não Achou água? Murmurou Contra Moisés Moisés Foi falar com Deus E Deus Deu o resultado No verso 6 Dizendo E disse Deus A Moisés Eis que estarei Adiante de ti Sobre a rocha Em Horebe E tu ferirás a rocha E dela Sairá água Peraí Eu não entendo Rocha não anda E rocha Também não tem água Agora a rocha Que está caminhando Com o povo Está parada No Horebe Moisés Pega um pedaço De madeira Irmão Não foi uma britadeira Foi um pedaço De madeira Bateu em uma rocha E do nada A rocha Se abriu E água Cristalina Saiu E saciou A sede Não foi De uma quantidade De pessoa Como aqui estamos Mas foi Mais de Dois milhões E meio De pessoas Que bebeu Dessa água De forma Tão sadia Que fez eles Continuarem A peregrinar Para sair De uma escravidão Escute O que eu quero Que você entenda Nessa noite Que essa rocha Que foi ferida Em Horebe Que Moisés Bateu com a vara E que saciou E que saciou a sede O Espírito Santo O Espírito Santo Que veio saciar a sede Que simbolizando o Cristo No Calvário No Calvário Que por ser ferido Foi disponível O Espírito Santo Para saciar a nossa sede E mostrar que a gente pode ter um ano melhor Que a gente pode ter uma família melhor Que a gente pode ter um casamento melhor Que a gente pode ter uma história melhor Porque o Espírito Santo Porque o Espírito Santo Todos os dias sacia a nossa sede E a gente tem coragem De levantar as nossas vozes Aos céus E glorificar um Deus Que tem misericórdia de nós E apesar de nós Ainda tem misericórdia De nos regenerar E de nos sustentar Em momentos caóticos da história E falar que ainda há salvação Para a tua família Quem entende isso? Oh glória O que eu quero que você entenda É que esse povo bebeu dessa água E continuou caminhando E quando chega em Números capítulo 20 Do verso 2 ao verso de número 11 Diz que toda a congregação Havia chegado ao deserto de Zim E quando eles chegam no deserto de Zim Uma fatalidade acontece A profetisa Miriam Irmã de Moisés Ela morre O povo fica todo lamentoso E de repente tem que fazer o velório E tem que ter o sepultamento E todo mundo está muito triste E para piorar a situação Eles querem beber água Mas não há água para que eles bebam E esse povo Que não tinha comunhão com Deus Que era um povo inconstante Vai cobrar quem tem Porque é sempre mais fácil A gente colocar culpa em alguém Do vez da gente fazer as nossas próprias ações O povo quer cobrar Moisés e Arão Só que agora eles não só Querem cobrar Eles pegam pedras na mão E querem apedrejar Moisés e Arão E a Bíblia diz que Moisés está Sendo oprimido pela congregação E Deus olha para Moisés E diz Moisés Fala com a rocha Fala com a rocha Porque a mesma rocha que anda É a mesma rocha que fala Quem entende isso? A mesma rocha que te acompanha É a mesma rocha que fala e que ouve Deus está dizendo Fala com a rocha Só que o povo está pressionando Moisés E esse povo foi tão ingrato Que na liderança de Moisés Eles viram coisas que nunca viram antes Eles viram o mar se abrir Eles viram o vento soprar E levar cordonis aonde nunca houve uma cordonis Eles viram o maná descer do céu Esse povo Quando chegou na cidade de Elim Foram beber água E a água era saloba Eles viram Moisés Pegar um pedaço de galho Gente Colocar na água como símbolo da cruz E a água preta, saloba, amarga Se tornar em água potável Esse povo aqui Comeu carne mesmo Não tendo açougue Esse povo comeu pão No chão e fazia-se uma coluna A noite toda O povo dizia Estou com calor Deus mandava uma nuvem E essa nuvem trazia um ar condicionado Em lugar aberto E o povo era guardado E o povo era guardado Protegido por um Deus Que ama Que zela E que proveia aquilo que a gente precisa E aí mesmo assim Gente Esse povo vai ser ingrato E vai querer Colocar a culpa em Moisés E Moisés pressionado É para falar Diga comigo Era para falar Diga mais forte Era para falar Porque a rocha que anda É a rocha que fala Só que Moisés bate Bate por duas vezes Quando Moisés bate por duas vezes Trazendo para hoje Era a mesma coisa De eu querer anular O sacrifício de Cristo No Calvário Era a mesma coisa Eu não valorizar o sofrimento De Jesus Pela minha vida Então quando Moisés bate duas vezes É mais ou menos assim Deus manda eu falar Eu quero bater Deus manda eu ir por aqui Eu quero ir por lá Deus manda eu fazer algo Deus manda eu perdoar Eu quero continuar não perdoando Quando eu bato duas vezes Eu trago inovação Porque eu estou anulando O primeiro sacrifício E o único sacrifício Foi o suficiente Para tirar o passaporte Que eu tinha De perdição E me dá um passaporte Gratuito Para morar na eternidade Naquele grande dia Oh Glória O que eu estou falando Aqui nessa noite É que a mesma rocha Que anda É a mesma rocha Que fala E a mesma rocha Que fala É a mesma rocha Que provê Quem pode dar glória Comigo? Não vou falar A mesma rocha Que anda É a mesma rocha Que fala E a mesma rocha Que fala É a mesma rocha Que provê Que é um exemplo Juízes capítulo De número 15 Verso 17 e 18 A Bíblia diz Que tinha um homem Com muita força Você conhece a história? Um homem Chamava Sansão A força desse homem A força desse homem Era tão brutal Que quando tentaram Prendê-lo numa cidade Ele com os seus braços Arrancou o portão De uma cidade Caminhou por 16 quilômetros Carregando um portão Que pesava muito Esse homem Esse homem Armados Armados até os dentes Para encurralar Sansão Sansão não tem Revolver Sansão não tem Faca Não tem lança Não tem escudo Não tem broquel Sansão não tem nada Quando eles cercam Sansão E nós que acompanhamos O futebol Você sabe Como uma torcida Covarde Pega um único Torcedor de outro time Eles querem acabar Eles querem matar Os filisteus fizeram A mesma coisa Cercaram Sansão Sitiaram Sansão Sansão olhou de um lado Olhou para o outro Não tinha o que lutar A Bíblia diz Que ele pegou Uma queixada De jumento fresca E ele lutou Com uma queixada E venceu Os mil filisteus Quando acaba a luta O problema não foi a luta Foi quando acaba Ele está acabado Ele venceu Venceu Mas a fraqueza De Sansão É tanta Que ele está Tão fraco Que ele pensa Que vai morrer Pega aí Tem gente Que luta 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 Contra o inimigo Da tua alma E você tem vencido Pela graça de Deus Porque o Espírito de Deus Fortalecia Sansão E Sansão Vencia mesmo Mas depois De uma grande luta Tem muita gente Que fica cansado Quantas pessoas Já não disseram Para pastores Para mim não dá mais Eu não aguento mais Parece que quanto mais Eu oro Mais luta acontece Parece que quanto mais Eu busco Mais levante acontece E a gente vai ficando Cansado 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 Sansão Chega ao ponto De dizer Deus O Senhor Vai permitir Que eu morra De sede Por causa Desses incircuncisos Mas o Deus Que fez a rocha Andar O Deus Que fez a rocha Falar É o Deus Que vai fazer Algo inédito Vai abrir Uma cavidade No chão E de dentro Do chão Vai brotar Água Cristalina Para que Sansão Beba E diz o texto Redobre O seu ânimo E o seu espírito E é renovado Pela força Daquela água Que brotou De um solo Improvável Eu queria que Se você pudesse Segure a mão De alguém Porque eu quero Liberar uma palavra Profética Sobre a sua vida Se puder Aperte a mão dele Até ele dar glória Misturado com Aleluia Porque eu tenho Uma profecia Para alguém Aqui nessa noite A luta Não vai te matar Não vai te esgotar Não vai te jogar No chão Deus me trouxe Aqui para lhe dizer Depois de uma Grande batalha Tem uma rocha Que vai prover Sucesso Vai prover Entusiasmo Vai prover Renovo Vai prover Descanso Se eu fosse você Eu abria a boca Junto com esse irmão E dava glória Junto com ele Sabe por quê? Porque ele pensou Que nem chegaria O 2018 Mas a rocha Que anda A rocha Que fala E a rocha Que provê Já te trouxe Tanta água Para você saciar A sede Que você está aqui Hoje Mais do que vencedor Com uma vida Mais do que vitoriosa Tendo esperança Que esse ano Vai ser melhor E eu profetizo Sobre a tua vida Que as bênçãos Do Senhor Que enriquece E que não acrescenta Dores Seja derramada Sobre a igreja Cristo é a resposta E que esse Cristo Que você serve E que eu sirvo Te traga a resposta Não só hoje Na quinta Mas na sexta No evangelismo No sábado No culto de varões Da santa ceia Eu estou profetizando Quem crê em profecia Receba a graça De Jesus Sobre a tua Eu vou parar aqui E queria que Solte a mão Para não cansar E se você puder Adorar Jesus Por quinze segundos Eu já vou terminar Ali Olha lá Olha lá Tem gente sendo grato Tem gente sendo grato Tem gente glorificando A essa rocha Que lhe firmou Eu estou dizendo Você só está de pé Não é porque é bonito Está de pé Não é porque é intelectual Está de pé Não é porque canta bem É porque a rocha inabalável Firmou a igreja E as portas do inferno Não prevalecerá Conta Tem glória ali Olha lá Tem lágrima ali Isso Adore a Jesus Porque ele é o provedor Da igreja Sem ele a igreja não anda Sem ele a igreja não funciona Foi ele quem disse Em João 5 Sem mim nada Podeis fazer Se você prega É bondade dele Se canta É misericórdia dele Se profetiza É graça dele A igreja vive Em torno de Jesus E eu quero um dia E ir para o céu Não porque o céu É bonito E tem rua de ouro Mas porque Jesus Habita no céu E eu quero estar com ele E ver a face dele Como ele é Dá para adorar a Deus Estou escutando O barulho de glória Estou escutando O barulho de glória Já estou terminando Antes do horário Que me foi passado Mas eu quero que você Sinta essa presença Desse Jesus Que tem caminhado Tem provido Tem ouvido a igreja Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Esse nome tem poder Esse nome tem poder Vai Adore a esse Jesus Que é o maior homem Da história Ele teve mais fé Do que Abraão Esse Jesus Ele foi mais santo Do que José Ele foi mais estratégico Do que Josué Libertou mais pessoas Do que Moisés Ele foi mais guerreiro Do que Davi Mais sábio Que Salomão Ele teve mais paciência Do que Jó Esse Jesus Veio aqui Para te dizer Esse ano Eu te firmo Mais do que nunca Você não vai cair Não vai ser abalado Irmão Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Enquanto a gente Está aplaudindo Enquanto a gente Está adorando Tem laço de mó Alacama Xandarai Tem laço de mó De sendo quebrado Agora Jesus está dando Vida pra alguém Pastor Tem alguém Que pode tocar Que eu já vou terminar Em dez minutos Tem alguém Que pode tocar Um Oh glória Jesus O que eu quero Que você entenda Que esse Deus Esse Jesus Que sempre foi a rocha Que reanima O salmista Escreveu no salmo 118 Verso 22 A pedra Ou a rocha Que os edificadores Rejeitaram Tornou-se A cabeça De esquina Está entendendo? Ele não é O cabeça Ele é a cabeça Porque tem muita gente Que quer dizer O cabeça em casa O cabeça na igreja O cabeça no ministério Ele é a cabeça Nós somos o corpo Ele que comanda Ele que rege É ele que direciona Quem está entendendo? Não, não Agora é pra dar glória Comigo Quem se lembra Dessa pedra Dessa rocha Vai se lembrar Do que eu vou dizer Olha pra trás E lembra quem você era Vê quem você foi Um dia Alguém um dia Olhou pra você E disse Não vai dar em nada Não vai ser ninguém Vai ser um coitado Veio de uma família Destruída A herança Vai pegar ele E sabe o que aconteceu O salmista Abriu a boca E escreveu Salmo 40 E o verso 1 Dizendo Eu esperei Eu não sou aqueles Crentes imediatistas Que ora agora E quer a vitória Pra ontem Eu esperei Com paciência Eu não esperei Reclamando Eu não esperei Murmurando Eu sei que tem muita gente Esperando Segura Entra na minha casa Entra na minha família Muda o meu relacionamento Acalma o meu marido Muda a minha esposa Muda o meu filho Eu sei que tem muita gente Esperando E o salmista Nos dá uma aula Dizendo Eu esperei Com paciência No Senhor Agora vê a resposta Ele nem orou Só esperou E diz o texto E ele se inclinou Para mim Ouvi o meu clamor E agora vê a resposta Tirou-me de um chaco De lodo E firmou Os meus pés Em uma rocha E nessa rocha De quebra Me deu um brinde Colocou um cântico novo Nos meus lábios É por isso Que você chega aqui Tem coragem De abrir a boca E adorar a Deus Na beleza De sua santidade E quando a igreja Adora a Deus Deus habita Em meio aos louvores Quem está entendendo É por isso Que é bom cantar Canta mesmo Adora mesmo Glorifica mesmo Glorifica Olha que coisa linda Chora Isso Se lembra Quem você era E quem você é hoje Você está firmado Na rocha Tua casa Está firmada Na rocha E o que a gente Entende aqui É que o disse Paulo em Efésios 20 Verso Capítulo 2 Verso 20 Os edificadores Edificados Sobre o fundamento De apóstolo Dos profetas De que Jesus É a pedra É a rocha Principal da esquina É por isso É por isso Que quando Jesus Está andando Em Cesareia Agora vem aqui Ele para os discípulos E faz uma pergunta O que as pessoas Estão dizendo Que eu sou Observe o texto Que os discípulos São rápidos No gatilho Ah Senhor Teu ministério Está muito bom Uns dizem Que o Senhor É João O Batista Outros dizem Que o Senhor É Jeremias Outros dizem Que o Senhor É Elias E quem não conhece O Senhor Diz que o Senhor É um dos profetas Aí Jesus para Olha no olho Da igreja E diz E vós Quem dizeis Que eu sou Observe Que já não é Unânime a resposta Pedro Dá um passo A frente E diz Tu és o Cristo O Filho Do Deus Vivo A princípio É tão bonito Não é gente Parece que Pedro Não perdia Uma escola Dominical Mas Jesus Dá um sorriso Para ele E diz Bem-aventurado És tu Simão Barjonas A única coisa Que não foi Carne nem sangue Que te revelou Mas sim O meu Pai Que estás no céu Ou seja Pedro Se não fosse A ajuda Do meu Pai Você também Não saberia Quem eu era Mas eu sei Quem você é Tu és Pedro Tu és Paulo Tu és Lúcio Tu és Natalino Tu és Que que é Eu sei Quem vocês são Eu sei Que vocês são Fracos Eu sei Que vocês São imprevisíveis Eu sei Que vocês São inconstantes Eu sei Que as vezes Vocês querem As vezes Não querem Mas eu vou Dizer uma coisa Pedro Eu te conheço Melhor do que você Eu conheço Você antes De você ter nascido Jesus está falando Com alguém aqui Ele está dizendo Eu sei Até onde você Pode ir Até onde você Pode aguentar Até onde a tua Estrutura aguenta E ele olha E diz Sobre esta rocha Quem pode dar glória Ele está pegando A vida de Pedro A vida da igreja Ele está dizendo Sobre mim Eu edifico A minha igreja E olha como Cresceu a igreja Que coisa linda Como cresceu a igreja E sobre esta rocha Eu edificarei A minha igreja E pode vir macumbeiro Pode vir feiticeiro Pode vir qualquer tipo De coisa Não tem mandinga Não tem encantamento Não tem nome Na boca do sapo Pode fazer o que quiser Contra a minha igreja As portas do inferno Não vai prevalecer Não prevalece Não adianta Só para você Da glória Misturado com Aleluia Porta é lugar de acesso Entrada e saída Segurança Tem pessoa que não entende E pensa que o inferno Vem para cima da igreja E a igreja segura Não É a igreja Marchando para tomar Do diabo Aquilo que o diabo pegou A igreja vai vencer O teu filho Não é das drogas O teu casamento Vai ser bem sucedido Quem pode se colocar De pé Para a gente dar glória Quem pode Preste a mão de alguém Agora Empreste Apertou a mão dele Dá para você olhar Com o olho de profeta Boca de profeta Nariz de profeta Dizer Ele é a nossa rocha Dá para falar Diga para ele Fique tranquilo A rocha que anda A rocha que fala A rocha que provê Está entre nós Diga, diga Deus vai fortalecer A casa de Alaba Caxandaramara Caxandarai Eu sei que é o primeiro Culto Ou o segundo do ano Mas Deus está dizendo Eu vou fortificar Alguém aqui Te forma tão grande Que alguém vai olhar E vai dizer Não é possível que é ela Não é possível que é ele Se você puder Agora Curve a sua cabeça Fecha os teus olhos E abra tua boca E vamos orar Acreditando que as coisas Vão acontecer De forma celestial Que o céu nos abrace Aqui nessa noite Eu vou passar o microfone Para o pastor Mas eu queria fazer Bonito com você Eu queria que você Fosse crente na rocha E você vai entender Que esse ano É ano de buscar A Deus com intensidade É ano de buscar Batismo no Espírito Santo É ano de consagração É ano de cantar bonito É ano de voltar A fazer evangelismo É ano de ser valoroso Na presença de Deus É ano de você ser útil Se o inimigo diz Que você é inútil Ele está mentindo de novo Deus te chamou E Deus não erra Deus te chamou E Deus não acha Ele tem convicção E pela convicção Que Deus tem Eu queria fazer Um pedido Para você agora Dá para você dar um abraço Pentecostal Enquanto eles cantam aqui E no mínimo Três pessoas E você vai profetizar A bênção de Deus Sobre a vida Queremos no Teu nome Enquanto eles cantam E agradecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E céu Passa no coração Queremos o Teu nome Engrandecer Queremos o Teu nome Engrandecer Jesus E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E céu Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E céu Amém 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 Te adoramos, Te adoramos, Tu és, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa esperança, nós aplaudimos o Teu nome Senhor, nós aplaudimos a Tua graça, nós aplaudimos a Tua palavra, nós aplaudimos o Teu Santo Espírito, Santo é o Teu nome Jesus, Aleluia.